Tem tudo a ver com Ele, com Ele eu sei para onde eu perco ir, tem tudo a ver com Ele, a cruz é para você, o amor é por mim. Eu vou compartilhar uma palavra que ela está em construção, eu tenho plena certeza que ainda ela não está completa, ok? Mas mesmo assim eu quero começar a liberar esta palavra, o domingo passado a pastora Cristina ministrou aqui, enquanto eu estava em Salvador, não estava especificamente em Salvador, mas estava na Bahia, em uma cidade chamada Simões Filho, visitando um filho espiritual, o Renato, o Senhor, o último dia do mês de agosto, dia 31 me parece, um sábado às vésperas do dia 1º, meu espírito começou a ficar agitado, e eu já sei quando o Senhor quer dizer alguma coisa, assim como dizer, sobressaliente, não é? Assim, mais importante da fala corriqueira, está entendendo? É como quando o seu filho diz assim, pai, eu queria conversar com você, e aí você sabe que Ele quer algo de você, ou um conselho, ou algo, porque Ele adopta outra posição, me façam entender? Não é a conversa do dia a dia. Então, quando eu começo a perceber que meu espírito começa a se agitar internamente, não assim externo, eu entendo que Deus quer falar um particular comigo, e o que Ele me vai falar vai se tornar relevante para meus dias e para aqueles que caminham comigo. Então, o final disso foi, certo? Uma expressão que o Senhor me trouxe, e Ele diz, é tempo de florescer, meu filho. É tempo de florescer, certo? E Ele me trouxe o texto lá em números, se não falo a minha memória, de la vara de Arão que floresceu. Ok? E essa palavra tem uma conotação direta, em que o sacerdócio, que nós temos, que somos sacerdotes, comece a florescer esse sacerdócio. Certo? Naquele dia, certo? Quando foi colocado a prova, se a tribo de Levi, perdão, se a tribo de Levi, era a tribo que o Senhor tinha escolhido para exercer o sacerdócio, se era só ela, ou tinha que ser outra tribo. O Senhor fez florescer a vara de la casa de Arão, de la tribo de Levi, apontando que o sacerdócio estava com Levi. Trazendo essa ilustração para os nossos dias, depois da cruz, todos nós somos sacerdotes. Amém? Já temos aprendido isso, diga comigo, todos nós somos sacerdotes. Então, não vai florescer a vara de um, mas tem que florescer a vara de todos. Amém? Na tua casa, é o que o Senhor te dá para administrar, se o Senhor te deu um chamado, não sei, mas a vara precisa florescer. Muito bem? Aí, há outra expressão que ainda estou trabalhando, tratando de entendê-la, e que eu coloquei no decreto, certo? No decreto, acredito que eu coloquei no ninho, não é? Sim? É a seguinte expressão, não é o mesmo saber o tempo, que entrar no tempo. Não é o mesmo. Ah, algo está mudando, ok? Estou sabendo. Uma coisa é saber, outra coisa é entrar. E não é suficiente saber. O simples fato de saber, não é? Não me faz entrar no tempo. E isso, para mim, está sendo uma palavra-chave. Porque, acerca de tempos, a gente já trabalha com o tempo. Não é? Trabalhamos com o tempo. Mas, às vezes, você nos comunica o tempo, você nos dá a conhecer o tempo. Mas, a gente não entra no tempo. A gente fica do lado de fora. A gente fica olhando a banda tocar e passar. Não é? Então, é algo que ainda estou descobrindo no Senhor, garimpando no Senhor. O que já tenho claro, que é o que me introduz, ou um aspecto que me introduz no tempo, é o entendimento. Não é só saber. Ah, virou o tempo. Estamos em outra estação. É um novo tempo para a minha vida. Mas, o entendimento vai me introduzir nesse novo tempo. Amém? Em essa pesquisa, tenho entendido, certo? E já o tínhamos comunicado algumas vezes. Que Deus não se rege por um calendário humano. Não é? E quando falamos isso, entendi estes dias. E isso precisa ficar muito claro. Porque, há muito tempo, certo? Nos movemos até pelo calendário judaico. Mas, o Senhor não se move por nenhum calendário. Os calendários podem nos sinalizar alguma coisa. Mas, o Senhor não se move nem por um calendário gregoriano, nem por um calendário hebraico. Amém? Ah, mas nós nos movemos um tempo, Darío. Ok. Foi um aio. Foi um trilho. Perfeito? Me faço entender? Porque o Senhor se move no seu tempo. E o profeta Isaías chamou a esse tempo, o ano aceitável do Senhor. Dentro da minha pesquisa. Ele não lhe chamou o ano de 2019, não. Ele lhe chamou o ano aceitável do Senhor. Então, quando Cristo morreu na cruz, de uma maneira profética. Ele nos introduziu em um ano aceitável do Senhor. Então, a gente não vive o ano de 2019. Mesmo que esses anos cronológicos possam nos dar pegadas. Possam nos dar sinais daquilo que Deus quer fazer. Mas, nós precisamos ter consciência. Que nós vivemos em um ano aceitável do Senhor. Amém? E o livro de Hebreus me vai trazer algo a mais relacionado com o ano. O ano é como muito grande, não é? Tem 12 meses na nossa consciência. Tem muitos dias. 365 dias. Mas o apóstolo aos Hebreus, ele me afunila um pouco mais. E ele me diz que resume o ano aceitável em um dia. Em um dia do Senhor. Amém? Então, do ano aceitável. Certo? É a mesma nomenclatura. O ano aceitável do Senhor. Não é? Lembra que Isaías diz o ano aceitável do Senhor. Que era o ano aceitável do Senhor? Era um jubileio estabelecido para sempre. O jubileio, certo? O quinquagésimo ano. Havia a liberdade dos cativos. Como diz Isaías. Havia muitas coisas. Muitas situações. Então, Deus nos introduziu através de Cristo Jesus. Em um jubileio permanente. Você está aqui? Posso ouvir? Um amém? Diga em um jubileio permanente. Cadê o Glauco? Então, em um jubileio permanente. Para que nós possamos entender, certo? Insisto. O ano é muito grande. Então, é muito complexo. É muito complicado. Não é? Então, Ele afunilou para um dia. Um dia. Um dia do Senhor. Agora, o dia do Senhor não é um dia. É uma pessoa. É Cristo. Ok? Perfeito? Então, eu estou lhe dando algumas pegadas. Para que você vá entendendo. Ainda eu não tenho tudo. Outra coisa importante. Não é? Parece que é Atos 17. Que nos fala do tempo da ignorância. Ok? E sempre tomamos o tempo da ignorância. Como o tempo que vivemos sem Deus. Não é? A gente fala, por exemplo. Alguém que se casou. E depois se separou. E diz. Ah, mas foi no tempo da ignorância. Quando eu não conhecia Cristo. Ok? Mas eu estou sendo encaminhado por uma revelação. A qual declara. Que toda vez que não entendo a vontade do Senhor. É tempo de ignorância. Posso estar em Cristo. Ou posso estar na igreja. Mas se ignoro. Se ignoro. Me está entendendo? A vontade do Senhor. Se desconheço. A vontade do Senhor. Estou vivendo anos cronológicos só. Me está acompanhando? Mas entrei em uma dimensão do tempo da ignorância. Da ignorância do que? Da vontade do Senhor para a minha vida. Então esse tempo. Senhor, você entenda muito bem. Esse tempo é perdido. Por isso o apóstolo Paulo. A los efeitos. Capítulo número 5. Ele vai dizer. Compre de volta o tempo. Porque os dias são maus. Me está acompanhando? Então perder tempo. Na vida espiritual. É complexo. É difícil. É como dizer. Não é que é difícil. Mas é algo profundo. É algo que a gente precisa. Se afinar com isso. Porque insisto. Se não conheço a vontade do Senhor. Mas estou indo para a igreja. Ah, estou fazendo. Mas se desconheço. É um tempo de ignorância. Ignorância do que? A ignorância da vontade do Senhor para a minha vida. E aí. Não é? Eu estou lhe falando. Que caminho estou fazendo? Aí entra Salmo 90. 12. Ensina-me a contar meus dias. De maneira. Que alcance. Um coração sábio. Não é dizer. Ah, tenho tantos anos. Não. É dizer. Meus dias só terão valia. Para Deus. Se eu conheço a sua vontade. E se o reino de Deus. Se meus dias na terra. Cooperam. Com o reino de Deus na terra. Se não. Eu perdi meu tempo. Eu perdi minha vida. Eu perdi. E por consequência. O reino também perdiu. Perfeito? Então, devemos nos alegrar com o tempo que Deus nos está introduzindo. Sim. Mas precisamos. Querer. E esse querer. Não é um esforço humano. Mas querer entrar no tempo. Amém? O entendimento. Nos faz entrar no tempo. Ok? O Salmo 90. É o Salmo de Moisés. Quando ele diz. Quando ele diz. Alguns vivem em 80. Ele nos está refirindo. A que nós vamos viver. Ele diz. Que qual seja. A nossa medida de anos. Em esta linha. Não é? Diz. Deus tem uma linha vertical. Mas nós nos movemos em uma linha horizontal. Lo que chamamos de uma linha histórica. Ele está dizendo. Que vivamos 60. 80, 100 anos. Precisamos nos preocupar. De que a nossa vida coopere. Com a vontade do Senhor. Porque se não. Só vivemos. Ah, mas conheci a Cristo. Sim. Mas só vivemos. Ah, mas fui para a igreja. Mas só vivemos. Mas didismo. Oferta. Fui um bom diácono. Mas só vivemos. Então, esse aí é o ponto. Não é? Então, não sei se você percebe. Que de alguma maneira o caldo vai engrossando. Então, estou trabalhando dentro disso. Dentro disso. De que estou tratando de entender melhor. E eu estou compartilhando com você. Porque Deus pode lhe dar um entendimento acerca disso. Não é? A os demais ministros da casa. A os mestres. A os profetas. Ok? A nós mesmos. Ah, não sou. Não é que não sou nada. Mas não ministro. Mas o Senhor pode te dar um entendimento. Ok? Eu queria. Eu queria que você, por favor. Abrisse Mateus 16. Eu vou te dar um entendimento. Eu vou te dar um entendimento. Muito bem. Segura você que tem Bíblia de papel, mas eu gostaria de começar de outra maneira. Por favor, Marcos capítulo número 8. Depois nós vamos para o 16, você vai entender daqui a pouquinho. Marcos 8. A partir do verso 22, por favor. É uma palavra que até uma ministrou ao nosso final de semana. Você encontrou? Sim, Mateus 8, 22. Muito bem. Então chegaram a Bethsaida, Marcos 8. Isso, Marcos 8, 22. Então chegaram a Bethsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus tomando o cego pela mão, levou-lhe para fora da aldeia e aplicou-lhe saliva aos olhos. E impondo-lhe as mãos, lhe perguntou, vês alguma coisa? Você já ouviu a palavra da Teuma? Se você não a ouviu, procure lá no canal do YouTube. E seria importante que você a pudesse ouvir de novo. E aqui nós vamos ver que o cego é curado em duas etapas, não é? A primeira lo toca, ele não vê claramente. Jesus lo toca de novo para que ele possa ver claramente. Mas até uma enfatizou isso que para poder fazer um milagre, o Senhor precisou tirá-lo da aldeia. Porque a aldeia não era um ambiente propício para a execução, para a realização do milagre. Amém? Perfeito? Se você continua, se você continua para lá, para lá não assim, continua na leitura, você vai chegar ao verso 27. Você encontrou o verso 27? Se sua Bíblia mesmo digitar em papel, você vai ver um subtítulo que diz assim, a confissão de Pedro. Sim ou não? Essa é a confissão de Mateus 16. Donde Pedro, por inspiração de Deus, do Pai, olhou para Jesus e viu além de Jesus. Viu além do embrulho, viu além da caixa e viu Cristo. Me faço entender? Então, eu entendi que esta palavra de Marcos 8, que acabamos de ler em seus primeiros versículos. Quando Jesus vai curar o cego e o tira da aldeia, tem uma conexão com a confissão. Não é? Com o que vai acontecer depois. Então, agora eu quero que você volte para Mateus 16, por favor. Verso 13. Eu talvez não vou me demorar muito, não sei. Que oração? Eu acho que... Vai ser... Bom, eu acho, tá? Estou falando eu. Eu acho que vai ser tranquilo. Então, verso 13. Indo Jesus para os lados de Caesarea de Filipe, perguntou-lhe a seus discípulos, quem disse o povo ser o filho do homem? Perfeito? Então, observe. Marcos 8. O Senhor precisa... Há uma carência. Há uma necessidade de um homem. Este homem é cego. Não é? E para Jesus curá-lo, restaurá-lo a visão. E aí você... Você já escutou a palavra da Teoma. Você aplique isso. Não como você quiser, mas da melhor maneira possível. Talvez Deus queira lhe ampliar a visão. Deus queira lhe curar. Se há algo que você não está vendo. Talvez você já recebeu o primeiro toque do Senhor. E você vê, mas você não vê claramente. Você ainda está vendo formas, figuras, imagens. Não há uma clareza no que você está vendo. Então, você precisa entender que você precisa continuar no processo. Perfeito? Aquilo que eu lhe explico. Você precisa se sentar novamente na cadeira do obstáculo. E ele colocar lá os graus de óculos que você precisa. E ele... Está vendo? Não, está borroso. Que letra é esta? Não, doutor. Não estou vendo. E aí ele vai trocando até que você veja de maneira clara. Então, talvez, uma ilustração seja isso. Aqueles que já usamos óculos. Ou que algum dia usamos. Ou que passamos pelo obstáculo. Não é suficiente achar que estamos vendo. Eu repito todas as vezes isso. Quando o médico, na primeira vez, me perguntou. Ele disse. Não, doutor. Eu vejo bem. Ele disse. Você não vê bem. Bem. Você se acostumou a ver desse jeito. Mas você não vê bem. Tivemos uma ação multiplicadora. Onde falamos sobre... Usamos o exemplo da catarata. Não sei se vocês se lembram. E o Pablo, certo? Tinha sido operado há poucos dias da catarata. E ele contou como testemunho dele. Depois da operação. Como ele começou a enxergar detalhes. Que antes ele não enxergava. Perfeito. Então, você aplica da melhor maneira possível. Qual é o ponto? Qual é o ponto que eu quero ressaltar? De que o Senhor o tirou desse ambiente. Porque o Senhor entendeu que esse ambiente não era propício. Para gerar um milagre. Perfeito. Agora vou para Pedro. Só que agora em Mateus. E se você ver. Jesus fez questão de tirá-los de Jerusalém. Los tirou de Jerusalém e los levou para um extremo. Se você ver. Se ubicar em um mapa geograficamente. Essa areia de Filipe vai ficar a um extremo acima. Então, Jesus los tirou novamente. Por isso fez a conexão. Não é? Talvez não lia o texto de Marcos. Mas fiquei só com o subtítulo. Quando dizia a confissão de Pedro. E como Deus estava falando comigo. Certo? Em Mateus 16. Eu fiz a conexão. Então, o Senhor está reforçando essa ideia. De que Ele precisa de ambiente. Ok? E eu quero que você entenda. Que esse ambiente pode ser externo. Mas mais que externo. Precisa ser um ambiente interno. O meu interior precisa propiciar. Providenciar um ambiente. Para que as coisas de Deus aconteçam. Seja um milagre ou aqui. Certo? Neste caso. Jesus los leva para outro ambiente. Para lhe fazer uma pergunta. Para provocar algo em eles. Provocar o quê? Um entendimento que eles ainda não tinham. Perfeito? Então, Ele los leva para a cesareia de Filipe. Los locomove. Los tira do ambiente. Não é? Llamemos assim. Em um conceito de Jesus. Em uma ideia de Jesus. Cesareia de Filipe. Era um ambiente livre. Era um ambiente que dava possibilidades. Para a revelação. Para aquilo que Ele entendia. Que o Pai queria revelar nesses dias. Ok? Então, o primeiro ponto. A gente precisa discernir os ambientes. Ok? Precisamos discernir os ambientes. Ok? Discernir os ambientes. Você precisa passar por um crivo. Que nem todos os ambientes são propícios. Ok? E aqui eu quero talvez baixar a revelação. E não só ambientes proféticos. E então, sabe? Eu tenho tido uma preocupação. E eu quero que você entenda. E com o que eu vou dizer agora. Eu não estou buscando culpados. Eu quero que as coisas funcionem. Amém? Então, se em alguma palavra que eu vou dizer. Você se sentir identificado. E dizer. Ah, está falando para mim. Não, eu não estou falando para você. Eu quero que as coisas se solucionen. Na sua vida. Na minha vida. No contexto da casa. Então, eu quero trazer uma palavra para os pais. Há ambientes que nós temos liberado nossos filhos. Que não são os melhores ambientes. E exclua escola. Aquilo. É dizer. Esse ambiente. Se você diz. Não. É que ele vai na escola. Ele aprende na escola. Nós sabemos que esse ambiente é perigoso. Não estou falando disso. Os ambientes perigosos nós já sabemos. Por isso que a gente. Não sei você. Mas eu tenho uma práctica com o Pablo. Com a Miriam. Depois que eles chegam da faculdade. A gente pergunta. E aí como foi? Para o Pablo a gente pergunta. O que você está aprendendo filho? Porque nós lá em casa. Entenda muito bem. Lá em casa. E você já me escutou. Cada casa é uma casa. Cada casa tem um pai. Mas eu não envio meus filhos. Para que eles. Eles sejam educados na escola. Eu estou enviando meus filhos. Para que eles adquiram conhecimento. Por assim dizer. Está entendendo? E se eu pudesse. Certo? Se eu tivesse tempo. Eu não enviava o Pablo para a escola. E eu já disse isso para ele. Me está entendendo? Porque você entrega uma criança de 5 anos. Em uma escola. E eles vão virar a criança aos avessos. Perfeito? E eu não estou dizendo. Que você não mande seus filhos à escola. Mas a gente precisa tomar cuidado. Com esse lugar. Esse lugar é perigoso. Sim ou não? A gente sabe. Não é? Você já ouviu. A gente tem a cara de pau. E entenda-me muito bem. A coragem. Certo? De repente. Não sei. E entenda-me muito bem. Não estou mandando recado. Eu estou tratando de me fazer entender. A gente priva de pequenas coisas nossos filhos. Mas manda para uma professora. Que a gente não sabe. Quem ela é. O que ela pensa. Certo? Qual é a prática dela. Não. Não. É dizer. Nós nos preocupamos do chiclete. Me está entendendo? Eu sou como exemplo. Mas nós nos preocupamos de uma coisa que é muito mais importante. Eu não estou dizendo que. Deixe o seu filho comer chiclete. Mas às vezes enfatizamos muito o chiclete. Mas aquilo que nós precisamos enfatizar. A gente não enfatiza. Me faço entender. Não é? Então. Não estou falando da escola. Estou falando. De ambientes que a gente acha seguros. Mas não são seguros. Ok. Me faço entender. Por quê? Porque depois vem os anos. Não é? Passam os anos. E nossos filhos apresentam algumas características. E a gente diz assim. Meu Deus. Onde ele aprendeu isso? Não é? E às vezes nós temos uma resposta. Aprendeu na escola. Beleza. Mas esse é um ambiente perigoso. Essa é uma selva. Não é? A gente sabe que é perigoso. Mas a gente vai se surpreendendo. Sabe por quê? E isso é por revelação. Porque nós temos liberado nossos filhos. Para ambientes que nós achamos que são bons ambientes. Mas não são bons ambientes. Me faço entender? Perfeito? Então Jesus discerniu. E por aqui me quero pegar. Tenho outras coisas. Mas você precisa discernir. Para onde você libera seus filhos. A modo de pesquisa. A modo de estadística. Os abusos sexuais em crianças. Acontecem em ambientes que parecem seguros. Sim ou não? O menor índice. É de um estranho que abordou na rua. Mas esse é o menor índice. Os abusos sexuais. Não é? Acontecem com pessoas próximas à família. Dentro do seu familiar. Com o tio. Com o primo. Sim ou não? Então isso me revela. Que há ambientes que eu penso que são seguros. Mas são inseguros para meus filhos. E eu estou falando dos filhos. Mas há ambientes inseguros para nós. Esta palavra se conecta. Com uma palavra que eu trouxe. De que a gente se tornou permissiva. Lembra dessa palavra. Um domingo aqui. De Azeia. Nos temos tornado permissivo. E aquilo que nós permitimos. Se tem tornado obstáculos. Para o desenvolvimento da vida de Deus. Esta palavra está conectada com isso. Nos tornamos permissivos em ambiente. E depois nos sorprendemos. Mas porque a gente não está fazendo nosso papel de atalaya. Nosso papel de desondar os ambientes. Me estou fazendo entender? E observe aqui. Eu estou procurando um texto. Mas há um ano atrás. O Senhor me deu um texto. Que parece que o apóstolo Paulo. Eu não me lembro dele agora. Mas um dos apóstolos diz. Cuidado com se tornar refém. Daquilo que toleramos. E eu vou ser sincero. Esse texto veio a mim. Quando minha filha primogênita mais velha. Me pediu autorização para fazer uma tatuagem. Eu não tenho nada contra a tatuagem. Me está entendendo? Só que eu em mim não. Não sei se me entendo. Eu não tenho nada. Perfeito? Então ele disse. Pai, eu queria fazer um anel. Sim. Um anel aqui no dedo. É algo assim, não é filha? Ou uma cruz aqui. Eu disse. Filha. Eu não tenho nada contra. Mas se você me pergunta a minha opinião. Eu preferiria que você não fizesse. E eu estou insistindo. Eu não tenho nada contra. Não é? Beleza? Nada contra. Está claro para todo mundo. Que fique gravado. Não tenho nada contra. Eu tenho amigos do Bola de Neve. Cara que estão tatuados. Não é? Eu sou amigo do Nick Bielman. Cara que está todo tatuado. Eu não tenho problema. Me relacionar com pessoas com tatuagem. Mas em mim não. Me faz entender. E essa palavra. E aí certo. Minha filha ficou um pouco triste. Mas ela foi buscar o Senhor. E eu achei muito legal. A resposta que ela teve para comigo. E ela disse. Pai. Então eu falei. Filha. E o que resolveu? Ela disse. Pai. Enquanto eu morar com você. Eu não vou fazer. Em respeito e em honra a você. Diz ela para mim. Me está entendendo? Percebe? E em esses dias. Veio esse texto. Que eu estou tratando de buscar novamente. Não é? Porque aquilo que eu permito. Me posso tornar refém daquilo que eu permito. Me estou fazendo entender? Porque o problema de repente. Entenda muito bem. Ou não é o problema tatuagem. Mas a que pode levar o tatuagem? Me estou fazendo entender ou não? Sim ou não? É dizer. Pode levar a outra coisa. Como pode não levar a lugar algum. Mas eu sou pai. Então de repente. Ou eu faço um em mim. E aí libera para meus filhos. Me está entendendo? E eu quero frisar. Netinho. Eu tenho um neto aqui de uma búsula. Não tenho nada contra isso. Filho. Está bom? Se o tio quando olha você. E vê o seu tatuagem no braço. Eu tenho paz. Eu olho para você. E eu tenho paz. Então. Me está entendendo? Só que estou entendendo. De repente. Nós tornamos permissivos. E nos tornamos refém daquilo que nós permitimos. Me estou fazendo entender. Esse é o teor. Então de repente. Permitimos ambiente. Nossos filhos vão em tal lugar. Ah beleza. Mas é o lugar. É o lugar. Que você julga. Bom. Por seus parâmetros. Mas a gente está na hora de entender parâmetros também. Perfeito? Agora eu lhe quero compartilhar um texto. Com muito temor. Eu vou procurá-lo aqui. Porque é aí que está o miolo da coisa. Você me está entendendo. Não é? Quem fala para o outro. Olha o Darío. O Darío não gosta de tatuagem. Não. Não se trata disso. É mentiroso essa pessoa. Ah o Darío tem drama com tatuagem. Não. Não tenho drama. Mas me preocupo nisso. É o que uma coisa pode chamar outra. Eu tenho todo o biotipo cara. Para ter um brinco na orelha. Sim ou não? Sim ou não? Um tatuagem no braço. Eu tenho todo o biotipo. Não é? Sim ou não? Ninguém estranharia que eu aparecesse com um brinco na orelha. Ou não? Ninguém estranharia se eu aparecesse com um tatuagem aqui de leão aqui. Certo? Assim como o meu amigo Caio. Que tem um leão legal. Eu gosto do leão do Caio aqui no braço. Me está entendendo? Mas eu entendo que não é para mim isso. É uma coisa pessoal. Mas eu estou usando o texto dessa maneira. Ok? Muito bem. Mateus capítulo 12. Em esse novo tempo. Em esse entendimento. Que nos faz entrar nesse novo tempo. A gente precisa definir coisas. A gente precisa... A gente... Se a gente acha que sabe. A gente precisa... Começar a achar que a gente não sabe. Então se você... Se você está ouvindo nesta manhã e diz... Ah, o Darío me está alertando. Porque eu estou alertando. Não estou puxando as orelhas de ninguém. Que há ambientes que eu acredito que são seguros. Mas eles podem se tornar inseguros para meus filhos. E eu não estou falando necessariamente. Mesmo que isso possa acontecer. Não é? De um abuso. Não estou falando disso. Mas estou falando de algo muito mais grave. Me está entendendo? De arrancar Cristo do interior de nossos filhos. Me está entendendo? Não que um abuso sexual. Um abuso psicológico. Certo? Não seja importante. Não me estou fazendo disso. Mas eu estou querendo apontar para o interior. Lembre-se. Um ambiente interno saudável. Ok? Então por favor. Mateus. Capítulo 12, verso 46. Falava ainda Jesus ao povo. E eis que a sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora. Procurando-lhe falar. E alguém disse. Tuas mães e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém ele respondeu ao que ele trouxe o aviso. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos. Diz-lhe. Eis minha mãe e meus irmãos. Apontou os que estavam aí. Diz assim. Eis aqui a minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fazer a vontade de meu pai celeste. Esse é meu irmão e a minha mãe. Levante os olhos e olhe para mim. Precisamos definir o que é família. Aqui ó. Precisamos definir neste tempo o que é família. Precisamos definir nestes dias o que é família. Jesus está redefinindo família. Me está acompanhando? O que eu quero lhe dizer? Que às vezes nós liberamos para nosso irmão. Me está entendendo? Irmão de sangue. Mas na casa do meu irmão se ventilam coisas que não são um ambiente seguro para meu filho. Ok? E aqui eu vou lhe dar um exemplo que eu dei a terça-feira. Eu não tenho problema de eu mostrar a minha fragilidade. E eu tenho um irmão que vem depois de mim. Que não é cristão. E que tem uma ideologia totalmente adversa ao cristianismo. Me está entendendo? E, certo? Por coisas da vida. Esse meu irmão saiu entre 13 e 14 anos da minha casa. Porque foi estudar na marina. Então, entre eu e esse meu irmão. Há um distanciamento. Não só ideológico. Mas também um distanciamento. Me faço entender? E minha mãe, por muito tempo, insistiu para que eu me aproximasse de meu irmão. Filho, você precisa. E, lamentavelmente, sabe? Lamentavelmente, em uma mentalidade cristã. Como que o cristão sempre tem que dizer. Não sei. É você que tem que ir, filho. E eu não encontrava as palavras para dizer a minha mãe. Certo? Até que um dia eu disse para minha mãe. E eu disse, mãe, eu frequento pouco e quase nada. Aí está, certo? Meu irmão e minha cunhada que digam. Quase nada. A casa de meu irmão. Porque para mim, o ambiente não é seguro para meus filhos. Porque na mesa de meu irmão, se tolera a homossexualidade. Cada um pode escolher o que quiser. E não vou usar uma palavra chula. Mas pastor vale cocô para eles. Entende? Vale cocô. Pastor vale nada. E eu sou pastor. E na mesa, às vezes, eu estou tomando café. E se está falando mal do pastor. E eu sou pastor. Alô? Então, eu estou expondo a minha verdade. Que não é verdade. A minha realidade. Até que um dia minha mãe disse. E ela disse. Eu entendo agora. Depois de uns anos, ela disse. Filho, eu não vou insistir mais nisto. Porque eu já entendi. O que você me estava querendo dizer. Então, eu lhe digo. Às vezes, nós confiamos em lugares. Porque o irmão. Porque o titio. Porque a vovó. Mas, naquele lugar. Outras pessoas frequentam naquele lugar. E o ambiente. Deberia ser seguro. Mas, não se tornou seguro para nossos filhos. E quando eles crescem. A gente pergunta. De onde? E você começa a enumerar. Não sei de onde ele aprendeu. É dizer. Na escola, a gente já sabe que é perigoso. Mas, ele só passa da minha casa. E na casa do meu irmão. Então, abre seu olho. Por favor. E eu não estou falando mal de seu irmão. Não sei se você me está entendendo. Mas, não porque seja seu irmão. É um ambiente seguro para seu filho. É um ambiente seguro para sua filha. Há pequenas coisas. Com muita sutileza. Que estão arrancando. Estão arrancando. Cristo do coração de nossos filhos. A escola já faz muito bem isso. Mas, a gente precisa tomar cuidado. Para que no futuro. A gente não se surpreenda. Porque aquilo que eu tolero hoje. Eu vou tornar refém amanhã. Amanhã eu vou me tornar refém disso. Isso vai criar uma prisão para mim. E eu me vou quebrar a cabeça. Sabe por quê? Porque eu me tenho preocupado. Não, não. Entenda. Não sou aqui. Mas, eu escuto tantas mães que dizem. Mas, eu levei meu filho na igreja. Mas, meu filho não só frequenta a igreja. Continuamos nos preocupando com o que eles assistem na televisão. Mas, não tem que ser a nossa única preocupação. Está acompanhando? Jesus os retirou de um ambiente perjudicial. Jesus teve o cuidado de retirá-los. Certo? E até uma diz. Os tirou. Os tirou da aldeia para fazer um milagre. Beleza. Os tirou de Jerusalém para lhes fazer duas perguntas. Ouça, papai. Com muito amor e carinho. Há lugares onde você tem que tirar seus filhos. E precisamos redefinir a família. Amém? Você está aqui ou não? Eu não quero que você fique em bronca com seu irmão. Com sua mãe. Não, não, não. Mas que você observe melhor. Porque a veces, por exemplo. Porque a veces na casa. Certo? Na casa. Por isso eu tenho essa dinâmica com meus filhos. Não é? Cada casa é uma casa. E cada pai. É um pai. E quando o Pablo disse para mim. Não, mas o pai de meu coleguinha comprou. E eu bato o pé, por assim dizer. Digo. Esse pai é daquela casa. Mas o pai desta casa sou eu. Aí está minha esposa. Certo? Por prudência. Entenda-lo muito bem. Por prudência. Porque eu poderia falar com mais detalhes. Mas aí está minha esposa e minha filha. As duas. Eu digo para eles. Aquele lugar eu gostaria que você não fosse. Eu digo para eles. O Pablo. Aí diz. Pai, pai. Filho. Aí está o Glauco um dia. Certo? Não, não. Eu disse para ele. Aí está o Glauco. Nós íamos para o Rio de Janeiro. O Pablo queria ficar aqui. Porque ia ter ensaio. Porque ia ter alguma coisa. Eu disse. Olha. De as pessoas mais próximas. Para notar que se ele comover. O Calinho mora em Suzano. Certo? Meu sogro também mora em Suzano. Eu disse. La única pessoa que eu deixaria você. Aqui pertinho. É seu tio Glauco. Eu disse para eles. Me está entendendo? Não que os demais não sejam seguros. Não é? Me está entendendo? Não estou falando disso. Mas eu tomo cuidado nisso. Meu irmão Rodrigo. Certo? Não que ele não seja confiável. Mas ele tem seus dois filhinhos para cuidar. Então. Quando eu falei do Glauco. É não para sobrecarregar ele. Me está acompanhando? Mas eu lhe estou expressando. E eu não libero meus filhos para qualquer lugar. E se eu lhe libero. Eu lhe digo assim. Naquele lugar. Cuidado com aquilo que você ouve. Naquele lugar. Cuidado com essa prática. Porque eu procuro discernir o lugar. Então. Para minha filha. Eu falo. Filha. Você vai ir aonde? Ela tem 24 anos. E eu pergunto. Você vai aonde? Filha. Não. Para expressar que não é uma criança. Eu pergunto. Para onde você vai filha? Todas as vezes. Pode perguntar para ela. Eu falo. Ah pai. Estou indo aí. Eu falo. Filha. Vai com Deus. Cuide-se. E não estou preocupado que ela vai sair com um rapaz. Não, não. Não estou preocupado disso. Mas há ambientes que não são saudáveis para nossos filhos. Depois nós vamos ter surpresas lá na frente. Então eu lhe estou cantando a bola. Ah, não pega nada. De repente pega tudo. De repente pega tudo. Então é só discernir você. Eu não tenho uma lista. Não frequente isso. Cuidado com isso. Não, não, não. Esse papel é meu. Meu rádio X tem que ser o meu. É do Rodrigo lá. Na sua casa. Junto com a Marcinha. O Carlos com a Lígia lá na sua casa. O Elvis e a Fabiola lá. Certo? O Jonas e a Natália. Certo? A Marisa com a Karen. E assim por diante. Cada um de nós. Eu só estou cantando uma bola. Que para Deus fazer milagres. Ele se preocupa do ambiente. Para Deus fazer uma pergunta chave. Deus se preocupa do ambiente. Está na hora de a gente se preocupar do ambiente. Segunda coisa. Aqui ó. Fez a pergunta. A primeira pergunta. Você já sabe. A primeira pergunta. Quem diz os homens? Que homens? Os homens de Jerusalém. Não é? E eles disseram. Alguns dizem que tu és João. Outros que Elias. Que Jeremias. Sabe que quero pontuar nesta manhã. Que eles falaram homens de referência. Não eram qualquer homens. Está entendendo? Eram homens importantes. Eram homens ilustres. Eram homens que tinham uma pegada. Está entendendo? Se a gente analisar. La resposta não estava tão furada. Si ou não? Me faço entender ou não? Então eram homens como de referência. Não é? Mas observe aqui. Mas não era a resposta. Correcta. Me está acompanhando o que eu quero lhe dizer? Ah, mas parece que é. Mas não é. Jeremias tinha sido um baita profeta. João Batista. Elias. Mas não era. Aí vem novamente a pergunta. Não é? E vocês? A segunda pergunta é doméstica. Eu faço entender? Entendo o que é doméstica? Não é do que os outros pensam. É do que você pensa. Então é uma pergunta plural. Que por mais que tenhamos respostas consistentes. Não é? Ah, é pobre. Não, mas é fulano. É referência. Não é a pergunta. Não é a resposta. Não é a resposta. Não é a resposta. Não é a pergunta. Não é a pergunta. Está acompanhando? Porque isto não te revelou carne nem sangue. Observe o que eu vou lhe dizer. E espero que isto não lhe choque. Nem o próprio Jesus encarnado tinha poder para lhe revelar esta palavra. Nem ele. Por isso ele diz. Sabe? Porque o Cristo agora é carne e sangue. Então o que ele diz. Nem carne nem sangue. Ele está dizendo. Enquanto eu estou neste corpo. Eu não tenho lavilitação para te revelar isto. Sou meu pai. Está acompanhando? Aí você vai entender a conexão com Paulo. Certo? Que você pode fazer. Paulo vai dizer a ninguém. Conheço pela carne. E se um dia conheci a Cristo pela carne. E a partir de agora não o conheço mais. Porque aquilo que nós precisamos. Entenda muito bem. As pessoas podem nos apoiar. E não estou falando das pessoas. Estou falando de nós mesmos. Muitas vezes nós somos engordados por nossos próprios pensamentos. Provérbios capítulo 3. Certo? Do verso 5 a 8. Somos nécios na nossa própria opinião. E nós vamos permitindo coisas. E nós vamos permitindo coisas. Quando o anjo anunciou. Certo? Que Sansão nasceria. Não é verdade? Ele colocou algumas exigências. Para a gestação de Sansão. Diz-se para a mulher. Não é? Aliás o pai. Quando ele sabe da comunicação. Ele quer ver o anjo. E quando o anjo do Senhor se apresenta. Certo? A Manoá aparece. Não é? O pai de Sansão. Ele pergunta. Beleza. Eu creio que isto acontecerá. Mas como vamos cuidar do menino? E aí ele diz. Olha. Repete. Certo? Olha. Ele não. Não poderá cortar o seu cabelo. Não poderá beber coisa desidratada. Ou fermentada. Melhor dizendo. Não é? Porque desidratada. Não é? Fermentada. Não poderia tomar jacuti. Certo? Bebida fermentada. E ele não poderia tocar coisas mortas. Me está entendendo? Essa bebida fermentada era vinho. Me está entendendo? Não porque o vinho fazia mal. Sino porque ele está resguardando. Aquilo que está gerando. Me está entendendo? Há coisas que Deus não nos vai permitir que nos permitamos. É redundante. Mas não porque é pecado. Não porque é errado. Sino porque isso. Não vai cooperar com aquilo que estamos construindo. Me está entendendo? Não é pecado. Eu posso. Sim. Eu posso todas as coisas. Mas tudo não é lícito. Eu tenho que discernir o que não me convém. Mas não porque é pecado. O que é pecado está na cara. Então, há certas respostas, queridos. Que não vêm dos homens. Por isso que não há uma lista. Por isso que eu não trago uma lista. Pode isso, não pode isso. Libera teu filho para isso. Não, não, não. Isso tem que revelar o Senhor. E por que eu comecei pelos homens ilustres? Porque você acha que é ilustre. Que tem bom nome. Me está entendendo? Isso é ser ilustre. Tem boa fama. Mas cuidado. Por favor. Cuidado. Nesta manhã estou agindo como um pai. Estou vacinando você. Vacinando você. E isso também tem a ver com você. Papai. De repente você entra em ambientes. E não precisa ir a um lugar. Está entendendo? A sua mente entra em um ambiente. O seu interior entra em ambientes. Que não são ambientes propícios. Para Deus produzir. Aquilo que Ele quer produzir. Então esse novo tempo. Esse tempo de florescer. Não é? Depende de um discernimento de ambiente. Agora talvez não. Mas os antigos. Sabiam o que plantar. De acordo ao tempo. Não é? A gente teve um avô. Agricultor. E ele dizia assim. Não, não adianta plantar agora. Porque isso não vai dar até tal data. Antigamente não havia como hoje. Frutas todo ano. Havia frutas da estação. Lembra disso. Ainda em alguns hotéis. Certo. Europeus. Ou latino-americanos. Eles oferecem. A fruta da estação. Não é? Porque não havia maçã o tempo todo. Ao menos no Chile. A maçã parece que se produz no inverno. Não é? Rodrigo. As laranjas parece. Me está entendendo? Hoje. Com tudo isso que se faz. Nós temos fruta. Ou verdura. O ano inteiro. Mas antigamente não era assim. Então o agricultor. Precisava discernir o tempo. Para. Plantar a semente. Que a semente germinasse. Me faço entender? Então querido. De repente nós temos uma semente. Mas a gente precisa discernir o tempo. E a gente também precisa discernir. O ambiente. Onde vamos plantar essa semente. No deserto. A semente. Não morre. Mas demora muito. Me está entendendo? Olhamos a parábola do semeador. O semeador saiu a semear. E não estou dizendo. O semeador é Cristo. Não estou dizendo que não errou. Mas quero mostrar o exemplo. De lugares. Donde a coisa não funciona. Na vera do caminho. O chão é duro. Então me está dando um exemplo. Na vera do caminho. Não se planta. Que vera do caminho? Na periferia. Não é? Depois entre pedras. Sim. Germina um pouquinho. Mas não completa o processo. Depois entre espinhos. Certo? Cresce um pouquinho mais. Mas não chega ao final do processo também. Por quê? Porque os espinhos os sofocam. Então há que discernir o ambiente. Tirando do contexto da parábola do semeador. Há quatro ambientes. Um ambiente saudável. Um ambiente. Qual é o ambiente saudável? Aquele que é chamado de boa terra. Então pergunte. Já para terminar. Não quero detê-lo aqui. Eu quero que o Espírito Santo trabalhe em você. Onde estamos plantando nossas sementes? Eu quero que vocês entendam esta manhã. O melhor terreno se chama Cristo. Ele é o melhor terreno. Não é a minha sabedoria. Por mais sabio que me torne Cristo. Não é no meu axómetro. Não é o que eu acho que tem que ser. Cristo é o melhor terreno. Na vera do caminho. Não é na periferia. Não. Vamos ver. Vamos ver. Vamos. Esse. Esse. Pagar para ver. Essa é periferia. Ah, entre pedra. Não. É dizer. Que quero que você entenda. Você precisa trabalhar em os ambientes. Se está com pedra. Vamos arrancar as pedras. Se há espinhos. Vamos cortar os espinhos. Se está duro. Certo? Eu. Meu pai. Certo? No final. Assim. Nos últimos anos. Ele gosta de plantar. E a veces a terra está dura. E ele pega uma enxada. Certo? E ele diz. E a veces ele está lá. Certo? E ele diz. E pai. Que está fazendo? Estou com frio. Ele diz. Estou me aquecendo. Estou me aquecendo, cara. E em 15 minutos já. Sei lá. Avanzou com uma enxada. E está se aquecendo. E o tejeno está duro. A veces, certo? A enxada. Ou a picareta. Nem penetra no chão. Certo? Quando antes de eu casar com a Cris. No ano. Nós casamos no ano 91. Certo? Finalzinho do 90. Por aí. Certo? Eu e o Carlinho. Certo? Arrumamos uma empleitada lá. Certo? Na Comaxo de Suzano. Lembra? E era uma caixa. Certo? Para tirar a madeira. E nós trabalhávamos. Certo? E aí depois chegou o contratista lá. E falou assim. Precisa fazer uma bala aqui, Darío. E eu estava precisando enterrar. Para comprar as alianças. E o cara falou. Eu te dou tanto por fazer aquela bala. Beleza. E eu disse. Eu encaro. Mas eu tinha como meio dia só para fazer. E a terra era tão dura, gente. Que quando. A picareta. Certo? Lá em Suzano. Onde você trabalha. Trabalha em Suzano. Não é? É naquela caixa de água. Lá do final. Entendeu? E aí havia que fazer. Para conectar a caixa de água. Certo? Para fazer uma bala. Para uma canheria. E eu me lembro. Eu pegava a picareta. Assim. E fazia. Mas parece que a picareta. Igual que o picapau. Fazia assim. Já viu? Quando o picapau. Assim. Pum. Aí está a Cris. Eu cheguei na casa. Eu morava lá. Certo? Lá. Con eles. E eu cheguei. Certo? E eu me sentei no portão. Lá da casa. E me sentei. Aí é a guia, cara. Me sentei na guia da casa dela. E eu me joguí para trás. E eu tremia entero. De tanto esforço. Está entendendo? E ela falou. Amor, o que foi? Eu falei. Eu estou igual que Jacó, amor. Pagando por você. Eu disse para ela. Mas não pagando com peso. Está entendendo? Mas eu disse. Estou igual que Jacó. Pagando por aquilo que o Senhor me deu. Mas. Não é verdade. Eu não estou dizendo como queixa. Mas meu corpo tremia entero. Sabe? Porque era tão dura a terra. Que isso reverberava em mim. Então os braços ficam assim. As pernas. Está entendendo? No chão duro. Meus filhos. Não se planta. Se trabalha no chão primeiro. Vamos ficar mole. Não importa. Entre pedras não se planta. Meus filhos. O Senhor nos deu uma palavra. Há dois dias. E nós a liberamos aqui. Quase. Não é do vocabulário de Deus. Ah. Estou quase. Deus não usa quase. Ou você chega. Ou você não chega. Então filhos. Em terra dura não se planta. Então pai. Mas a terra do meu coração está dura. Então vamos trabalhar em ela. Vamos trabalhar em ela. Em terreno com pedras não se planta. Ah pai. Mas. Eu adquiri algumas pedras no caminho. Beleza. Vamos arrancar as pedras. Ah pai. Minha vida está cheia de espinhos. De dúvidas. De conflitos. Estamos aqui para isso. Vamos cortar os espinhos. Mas não vamos perder o nosso tempo. E voltando ao começo. Estou terminando. E não vamos perder nossos filhos. Não vamos perder nossos filhos. Vamos tomar atenção. Para onde nos liberamos. Quem é o professor de natação. Quem é o professor de futebol. Vamos procurar saber. O que se fala na casa do meu irmão. O que se fala na casa da minha mãe. Vamos procurar saber. Porque às vezes não são nem eles. Mas outras pessoas que invadem esse ambiente. Jesus tirou. Os discípulos do ambiente. Primeiro o cego. Me conectando com a palavra da Teoma. Segundo tirou os discípulos. Para que eles pudessem entender. O que ainda. Eles não tinham entendido. O que não se vê com os olhos humanos. Então nesta manhã. Esta palavra que eu tenho a comunicar para você. Eu sei que está calor. Então aqui é complicado. Eu acho que precisamos parar aqui. E você dar volta nisso. Agora. Le peço. Le peço um favor. Não se torne radical. Se torne sábio. Não use depois. Não. Porque o Darío foi que falou. Então eu tenho. Não, não, não. Se torne sábio. Me está entendendo? Se torne sábio. Igual que a mamãe. Que o filhinho não come beterraba. Então ela. Pega a beterraba. Moe ela. E se la dá junto com o feijão. Perfeito. Busque a melhor estratégia. Alcança sabedoria nesta manhã. Cristo é sabedoria de Deus para nós. Me está entendendo? Então. Insisto. É uma palavra de alerta. É uma palavra de alerta. Está na hora. De discernir os ambientes. Que nós frequentamos. E que muitas vezes. Nós fazemos frequentar nossos filhos. Sabe por quê? Porque as más conversas. Corrompem. Os bons costumes. Corrompem. Eu agradeço a Deus. Pela mãe que nós tivemos. Minha mãe é severa cara. Até o dia de hoje. Quando eu era pequeno. Minha mãe me disciplinava. Dois, três vezes por semana. E ela não tinha o entendimento. Que nós temos hoje. Então minha mãe me dava. Coloquei a latinha na mão. Eu já apanhei. De colher de pau. Eu já apanhei. De mangueira. Eu já apanhei. Do fio que antes vinha. Em um ferro. Antigamente tinha um cabo. Para ligar. Eu já apanhei. Minha mãe me jogava o chinelo. E não estou falando isto. Para desonrar a minha mãe. Estou falando isto. Para honrar a minha mãe. O tio veio aqui na hora da paternidade. E ele disse. O homem que você se tornou. É porque seu pai não instruiu. Mas minha mãe tem grande parte. De responsabilidade. Em essa nossa instrução. Como toda mãe. Não é? Às vezes o pai só trabalha. Certo? São outros tempos. Eu não estou desonrando. Nem meu pai. Nem minha mãe. Que fez aniversário. Meu pai. O dia 28 de agosto. E minha mãe. Fez aniversário ontem. Estou honrando a minha mãe. Porque glória a Deus. Pelas surras que minha mãe me deu. Glória a Deus. Pelos dias que meu pai disse. Você não sai para a rua. Meu pai tinha uma expressão. Os cachorrinhos são da rua. Meu filho. Você tem em casa. Brinque com seus irmãos. No momento eu não entendi nada. Me arrebotava. Eu não sei se meu pai fazia com intenção. Mas ele me levava. Não sei se o Rodrigo vai lembrar. Ele também. Arrumar o antejardim da minha casa. Certo? Lá no Chile tem costume de ter o portão. Certo? Ter a porta da casa. E tem um portão. Não é? Mas aí tem um pedacinho. Donde tem plantas. Tem uma arborzinha. Como o Rodrigo tem lá em Taquanituba. Enquanto meus irmãos jogavam. Meus amigos jogavam bola. Eu estava arrumando o jardim. Eu não sei se meu pai fazia com intenção. Eu dizia. Puxa vida. Meus amigos estão jogando bola. E eu estou aqui. Arrumando o jardim. Ficando terra para quê? Mas eu quero lhe dizer. Naqueles dias eu não entendia. Mas nestes dias eu tenho entendido. Que aquele que ama coloca limites. Aquele que ama. A veces é incompreendido. Porque a responsabilidade vem embrulhada com disciplina e com limites. Os filhos não entendem isso. Os filhos não entendem isso. Que o pai está gerando responsabilidade quando coloca um limite. Quando insiste. Coloca a toalha no lugar. Arruma os seus sapatos. Arruma a sua cama. Ele diz. E meu pai está enchendo a minha paciência. O que os filhos não entendemos é na idade imaturos. Não é? É que a responsabilidade vem embrulhada com disciplina. Com limites. Por isso nós temos hoje uma geração que não tem disciplina. Não tem limites. Sabe por quê? Por isso. Porque ninguém lhe dizia nada. Faz o que quiser. Tchau querido. Vá com Deus. Um bom dia para você. Então querido. Precisamos voltar algumas coisas. Mas com sabiduría. Com sabiduría. Com sabiduría. Com sabiduría. Está na hora de discernir os ambientes. Para que Deus possa fazer. Aquilo que Ele prometeu que vai fazer. Amém? Amém? Hay ambientes seguros. E hay ambientes que não são seguros. Mesmo que sean ilustres. Mesmo que tenham boa fama. Mesmo que tenham aparência. Não é a resposta que Deus está esperando. Vamos orar. Senhor te damos graças. Obrigado por teu amor. Obrigado pela tua bondade. Obrigado pelo teu alerta. Ele nos leva a redefinir coisas na nossa vida. Este novo tempo vai redefinir coisas Senhor. E queremos nos abrir para este momento. Nos ajude Senhor. Nos ajude a cada um de nós Senhor. Ajude cada pai. Cada mãe Senhor. Cada voz Senhor. Que também se torna uma instrutora muitas vezes Senhor. Nos ajude Senhor. Nos ajude pai. Nos ajude. Queremos discernir os ambientes Senhor. Queremos discernir os ambientes. Queremos discernir os ambientes. Queremos discernir os ambientes. Queremos discernir os ambientes. Restauranos Senhor. Restauranos para este tempo. Façanos Senhor agricultores sabios. Não só sabios construtores. Mas sabios agricultores. Vamos discernir o ambiente. Vamos discernir o terreno. Onde estamos plantando. Não vamos plantar precipitadamente. Não vamos perder as sementes mais valiosas. Não las vamos perder. Cristo é a nossa semente mais valiosa. Uma semente incorruptível. Não vamos perder. Nos ajude Senhor. Ao terreno duro. Torná-lo mole. Por assim dizer. Ao terreno com pedras. Arrancar as pedras. Ao terreno espinhoso. Arrancar as espinhas. Para que nos tornemos boa terra. Em nosso interior Pai. Que cooperemos com tudo isto. É o que nós declaramos Senhor. Neste dia. Nesta hora. Em nome de Jesus Senhor. Oramos pelo profeta Adriano Vitor. Senhor. Pela sua voz. Pela sua voz. Senhor. Traga de volta. O Senhor. O evidencia. O que está acontecendo Senhor. Para que a voz dele Senhor. Volte. Assim também a visão Senhor. Da Telma Senhor. A visão da Telma. O Senhor nos vai restituir a voz. Mas uma voz mais afinada. Afiada. Alinhada. E nos vai restituir a visão. Bem. Eu também tenho tido. Não assim como a Telma. Mas nestes dias. Uma coceira em meus olhos. Que chega incomodar. Ontem dizia para o Pablo. O Pablo. Estou com meus olhos coçando. Mas o Senhor nos vai restituir a fala. Não é que nós não falamos. Mas quando a gente é criança. Fala. Como a Lorena. Pouco se entende. Mas o Senhor nos vai. Vai clarificar a nossa voz. Amém. Você papai. Vai ser entendido dentro de casa. Você mamãe. Vai ser entendida dentro de casa. Amém. Porque a vezes nossos filhos. Não nos entendem. Mas o Senhor nos vai dar. A pedagogia do céu. A pedagogia do Espírito. Me está entendendo? A pedagogia do Espírito. Para que quando chamemos. Nosso filho. Nosso filho entenda. E se não entende. Vamos continuar insistindo. Mas com amor. Ele nos vai restaurar a voz e a visão. Não que não vemos. Não que não falamos. Mas Ele nos vai dar um nível de exatidão nestes dias. Me está entendendo? Sabe qual é a impressão que eu tenho? Daquele atirador de elite. Isso é o que Deus está fazendo. Que Ele está mexendo em algumas coisinhas. Para quê? Para que aquilo que precisa ser alvejado. Isso. Está aqui filho. Aqui. Deus está mexendo. Para que aquilo que parece muito distante. A gente tenha uma visão clara. Mesmo distante. Sabe por quê? Porque Deus. Quando Ele apertar o gatilho. Ele não vai errar o alvo. Não vai errar o alvo. Ninguém vai se atravessar na frente. Me está entendendo? Porque Deus não peca. Deus não erra. E pecado tem a ver com acertar o alvo. Então Deus não vai errar. Senhor oramos Pai. Oramos por qualquer outro tipo de doença Senhor. Qualquer dor Senhor. Que se manifesta no corpo Pai. Em nome poderoso de Jesus Senhor. Traga alívio para nós. E alívio quando falo é saúde Senhor. Não alívio do Dorflex. Mas saúde Pai. Saúde. Saúde espiritual. Saúde emocional. Saúde física Senhor. Senhor. Se os problemas emocionais estão afetando a nossa saúde. Senhor. Que haja cura. Nas nossas emoções. Que a vida de Deus alcance. Que alcance Senhor. Começamos dizendo. E continuamos dizendo. Dizemos não a la fadiga. Dizemos não a la depressão. Dizemos não a síndrome do pânico. Dizemos não a la insegurança excessiva. Dizemos não a los medos excessivos. Por que? Porque sabemos que somos teus filhos. E o Senhor é o nosso Pai. E o nosso Pai nos ama. E onde o amor é aperfeiçoado. O temor vai embora. Crescemos nisto Senhor. Crescemos Senhor. É no nome de Jesus. Amém queridos.